Biel do Black Brotei, esquece Henrique BH Que pesado Eu tô de peça na cintura, ligo a alerta, passa nada Hoje o Mandrake tá com o peito de natal Você provocou, agora dura Vou te penetrando, socando pancada bruta Vou te penetrando, socando pancada bruta Sapata Médico, médico, força e com talento Estou pegando e você percebendo Pode me atrata, essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas calma aí, eu não gozo agora Quero você socando minha chanta Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar, você gosta Bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar, você gosta Tá bom, tá bom, precisinho na língua Ela mama trova toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Bota que bota, bota que bota 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 Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada na boca Hoje o mandrake te tá com o pente na cara Você provocou, agora me atura Vou te penetrando, socando pancada bruta Vou te penetrando, socando pancada bruta Safada Médico, médico fosse com talento Estou pegante, você percebendo Pode me atratar essa puta safada Quero já tratar de leite na cara Mas calma aí, não goza agora Quero você socando minha chuta Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar, eu vou Bota que bota, bota que bota Noche que bota, bota que bota Tapa, pum, piszi na língua Ela mama a tropa Toda Bota Jatada, jatada, safada Bota, jatada na boca Bota, ek, oz Bota, jatada, jáamental Bota, jatada, jatada na boca Bota, jatada, nec,poca Vamo jantar a jantar a sapata